Música Sai fora dele, irmão sai fora dele Se o ventre é desmantelado, não se deve estar com ele Sai fora dele, irmão sai fora dele Se o ventre é desmantelado, Jesus não está bem E diz com quem tu andas, que eu tenho quem tu és Pelo teu comportamento, que fica a tua fé E se o sábio Salomão, que é bom e conselho Se o ventre é desmantelado, não se deve andar com ele Sai fora dele, irmão sai fora dele Se o ventre é desmantelado, não se deve andar com ele Sai fora dele, irmão sai fora dele Se o ventre é desmantelado, Jesus não vai estar com ele Na oração ele fica de olho aberto Onde é bom sair de perto e não fica junto a ele É o demônio que provoca o desmanteiro Se você não guiar, vai ficar do jeito que ele Sai fora dele, irmão sai fora dele Sai fora dele, irmão sai fora dele Sai fora dele, irmão sai fora dele Se o ventre é desmantelado, não se deve andar com ele Sai fora dele, irmão sai fora dele Se o ventre é desmantelado, Jesus não vai estar com ele Não assiste o culto, não assiste o culto Não assiste o culto e só o menino banheiro E também não sai sozinho, sempre leva o companheiro Não entra e sai, é o risco, não se deve andar com ele O ventre é desmantelado, não é complicado Sai fora dele, irmão sai fora dele Se o ventre é desmantelado, não se deve andar com ele Pois é, sai fora dele, irmão sai fora dele Se o ventre é desmantelado, Jesus não vai estar com ele Não paga risco e fala mal, o visoreiro É tão duro nas ofertas, quem vê o seu dinheiro Que Deus me livre de ser seu companheiro O ventre é desmantelado, eu não quero andar com ele Sai fora dele, irmão sai fora dele Se o ventre é desmantelado, não se deve andar com ele Sai fora dele, irmão sai fora dele Se o ventre é desmantelado, Jesus não vai estar com ele Sai fora dele, irmão sai fora dele Fala com ele, chama atenção e se importa Sai fora dele, irmão sai fora dele Se o ventre é desmantelado, não se deve andar com ele Sai fora dele, não sai fora dele, se tem que te mantelar, se deve estar com ele, não sai fora dele, não sai fora dele.